Poesia, diferença, quando existe amor, a diferença pouco importa, pois o amor constrói, o amor o une, valoriza, cuida a cada dia, um não apoia o outro, não importando a dificuldade. Em busca dos sonhos, que se torne realidade, juntos, unidos nas brigas, nos mundos, fazer as pazes, para sempre, se amar, altos e baixos, nunca abandonar. Inscreva-se no canal.